Oi turminha, bom dia infantil 4, bom dia turminha, bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as aves a voar, bom dia, bom dia, bom dia turminha. Vocês sabem que dia hoje, turminha, hoje é primeiro de dezembro, hoje é terça-feira, já é o terceiro dia da semana, passa o domingo, segunda, terça e hoje é o dia primeiro de dezembro, já tá bem perto de terminar as aulas, né criança, tá bem perto, tá bom? Então hoje nós teremos uma aulinha de religião e ética, tá certo? Então o tema da nossa aula é assim, quem ama é paciente e bondoso, certo? Não, o tema da aula é espere a sua vez, já falou errado, o nosso versículo que é quem ama é paciente e bondoso, está escrito lá na palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios 3 e 4, que diz assim, quem ama é paciente e bondoso, então quando a gente ama, a gente espera, tá certo? E o tema da nossa aula é espere a sua vez. Abra aí o livro de vocês, de religião, lá na página 60, certo? E diz assim, ó, espere a sua vez, tá bom? Espere a sua vez. Vamos lá, agradecer ao Senhor por este dia, pela nossa aulinha, vamos lá? Cola a mãozinha na outra, a paz do céu, obrigado por este dia, Jesus, obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado, sentindo nós não somos nada, que possamos aprender algo precioso, Jesus, de ti nesta manhã. Em nome do teu filho amado, amém. Vamos lá, crianças. Primeiro, a tia vai contar uma história sobre isso. Ó, a tia vai contar a história de uma menina chamada Rebeca. Sabe o que foi que a Rebeca fez? Rebeca foi olhar na mamãe e disse assim, mamãe, achei um casulo no jardim. Aí a mamãe, um casulo, filha? Hum, que bom, filha, que legal. Aí ela, mamãe, sabe o que eu fiz? Eu ajudei a borboletinha a sair do casulo. Ah, mamãe, o que, filha? Deixe-me ver. Acompanhou ela até o jardim, fui lá no jardim com ela. Quando ela chegou lá, ela mostrou, olha mamãe, o que foi que eu fiz? Olha mamãe. A mamãe ficou triste. Filha, a borboletinha está morrendo, veja. Aí ela, por que mamãe, a borboletinha está morrendo? Filha, não estava na hora dela sair do casulo. O casulo, a tia está mostrando o que é. É uma casinha que a borboletinha fica guardada lá dentro, fica guardada lá dentro. Aí ela, um filho, você era para ter esperado, você não era para ter abrido. Agora a borboletinha vai morrer ou vai, as asinhas dela não vai, vai nascer. Aí ela, mas mamãe, eu só queria ajudar a borboletinha. Aí a mamãe dela disse, filha, nós temos que esperar. Nós temos que esperar a borboletinha tem que sair do casulo sozinha. A gente não pode ajudar. Quando a borboletinha faz força para sair do casulo, suas asinhas ficam fortes, fortes. Então ela pode crescer saudável e bonita. E assim elas se sentaram no jardim e ficaram olhando, e ficaram olhando um monte de borboleta voando lá no jardim. Vocês sabem que processo é esse? Em que a borboleta fica dentro do casulo e depois ela sai dentro do casulo? Será que o que acontece? Vocês sabem de onde vem a borboleta? Vocês sabiam que a borboleta, ela vem da largarta? Sabia? A largarta vai dormir. Vocês já viram a largarta? Já? Vocês têm medo de largarta? A largarta pega, come, 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 aí fica cansada e vai dormir. Quando ela dorme, dorme, dorme e ela se transforma em um casulo, vai se transformando no casulo. A tia vai mostrar para vocês a imagem. Ela vai se transformando no casulo, no casulo. E com os dias vão passando e ela vai se transformando em uma linda borboleta. Esse processo chama-se de metamorfose. É um processo de transformação. A largartinha se transforma em uma borboleta. E ela espera dias para acontecer isso. Não é de um dia para o outro. Então, por isso que é importante ter paciência. É importante esperar. Então, a tia vai contar uma história da Bíblia hoje sobre esperar. Às vezes, é muito difícil esperar, não é, crianças? Você fica ansiosa para ir para uma festa de uma colega, para o aniversário. Você fica ansioso para a mamãe dar o celular para brincar, não é? Você fica ansioso para receber o presente. Fica ansioso para o dia do seu aniversário, não é? Mas você tem que esperar. Tem que ter paciência, não é? Porque tudo na vida a gente tem que esperar. Quando a gente está em uma fila, pode passar o coleguinha que está na frente, empurrar ele para você passar na frente? Não. Tem que ter paciência e esperar, não é? Então, hoje a gente vai contar uma história de uma mulher que teve que esperar muito tempo, muitos anos para ter um bebezinho. Abraão. Vocês sabem quem era essa mulher? Essa mulher era a Sara. Era a mulher de Abraão. Eles dois queriam muito ter um filho. Queriam muito, muito, muito. Sara via suas amigas com os filhos e ela ficava muito triste. Mas, Senhor, só eu que não tenho um filhinho. Todas as mulheres têm um filhinho. Só eu que não tenho. E ela chorava, chorava, chorava. E Abraão era um homem que Deus amava muito, muito. Era um homem de fé. E Deus disse para Abraão, Abraão, te darei muitos filhos, muitos filhos e muitos netos. Olhe para o céu, Abraão. Conte as estrelas do céu. Seus filhos serão como as estrelas do céu. O céu tem pouca estrelas ou tem muita? Tem muita estrela. Então, Abraão ficou muito feliz. E o tempo foi passando, 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 passando. E Sara, velhinha. E Abraão, velhinho. E nada do filho nascer. O cabelo lá, bem branquinho, igual o vovô e a vovó. E Sara não conseguia ter filho. Quando foi um certo dia, apareceu um anjo, gente, lá na tenda de Abraão. E disse a Abraão que ela iria ter um bebê. Que ela não se preocupasse que ela teria um bebê. Com alguns dias, Sara ficou grávida. E Sara teve um lindo filho. E sabe como foi o nome dele? Isaac. E sabe o que significa Isaac? Significa riso. Riso. Porque depois que ela teve o Isaac, eles deram muitas risadas. E eles foram muito felizes. Então, valeu a pena esperar? Valeu a pena, Sara, esperar? Sim, valeu, né? Que bom que eles esperaram. E acreditaram em Deus e confiaram em Deus. Esperar, às vezes, criança, é muito difícil. Muito difícil. Esperar o amiguinho brincar com o brinquedo que você quer, né? Esperar a mamãe falar no telefone. Esperar comer doce depois do jantar. O sorvete que vocês gostam muito, né? Mas nós temos que aprender a esperar. Porque aprender é muito importante, tá bom? E esperar também demonstra ter uma boa educação. Significa que respeitam a vez das outras pessoas. Tá certo? Então, você, depois dessa aula, vocês já sabem que tem que esperar. Então, agora, vamos cantar uma musiquinha muito bonita que fala sobre isso. Sobre esperar. Tá certo? Vamos lá, quantia? Cantar. Canta quantia. Temos que aprender a esperar. 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 Tanta vida tem horas certas. Não adianta querer apressar. Mesmo das coisas simples de criança. Temos que aprender a esperar. 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 Temos que aprender a esperar Espirar pela hora, acerta nos cantar E comente cair para mantear Esperar pela hora, acerta nos cantar Percebem, escondem, quer me enamorar Esperar, 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 esperar Temos que aprender a 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 esperar Tá vendo? Temos que aprender a esperar, tá bom, crianças? Joga essa ansiedade fora em nome de Jesus, tá bom? E espera que Deus vai fazer tudo dar certo, tá bom? Agora você vai fazer a tarefinha com a mamãe, tá bom? Vou abrir o livro de vocês lá na página 61, tá certo? Na página 61, tá certo? E na página 62, tá bom? A 61 diz assim, ó Esperar não é fácil, mas precisamos aprender a esperar a nossa vez Isso demonstra que somos gentis e educados Tá vendo como é lindo? Veja quantas crianças estão querendo brincar no escorregador Quantas crianças? Destaque a figura das crianças que estão no encarte com 14 E colhe-as de acordo com o tamanho delas Lembre-se, as menores são na frente Quando a gente tá brincando, sempre a gente tem que deixar o bebezinho menorzinho passar na nossa frente Né, crianças? Quem já faz isso? E a segunda, ó Sara teve de esperar muito tempo para ganhar um bebê Mas ela aprendeu que podia confiar no Senhor Não é verdade? Ligue os pontinhos e descubra quem está nos braços de Sara Você vai ligar do número 1 ao número 20 E descobrir o que é que tá nos braços de Sara Tá bom? Beijo Deus abençoe Beijo